Muitas empresas estão investindo em Itapevi. Por quê? Nós valorizamos a sua empresa. Itapevi oferece um excelente custo-benefício para o seu investimento, com toda a infraestrutura para a sua empresa e a mão de obra necessária para fazer o seu empreendimento decolar. Nós facilitamos a sua vida. A apenas 30 quilômetros do maior centro financeiro do país e a 10 minutos de Alphaville, Itapevi pode ser acessada por algumas das principais rodovias do Brasil, como a Castelo Branco e a Raposo Tavares, além do Rodoanel. A cidade também tem ampla oferta de transporte público e conta com quatro estações da CPTM. Nós somos parceiros. A Prefeitura de Itapevi busca ativamente investimentos em todo o Brasil e está preparada para atender as suas demandas para se instalar em nossa cidade. Nós incentivamos você. O Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Cidade de Itapevi, Procita, concede isenção de IPTU por até cinco anos e de ITBI por até três anos, além de renunciar à cobrança do ISS das obras de construção e instalação de novas empresas e ampliação de unidades já existentes, com todo o apoio e suporte do poder público municipal. Nós temos um histórico de sucesso. A CalShow, Pfizer, Carrefour, Europharma, Laboratórios Whitehall, B2W Digital e Henkel são algumas das empresas que investiram em Itapevi. Venha você também. Invista em Itapevi. E faça o seu negócio crescer. A CalShow, Pfizer, Carrefour, Europharma, B2W Digital e Henkel